Só para a gente ter uma ideia sobre essa situação do Sudão, vou trazer aqui uns dados da ONU. Um terço dos 45 milhões de habitantes passam fome. Ao menos 3 milhões de crianças com menos de 5 anos apresentam um quadro de desnutrição severa, quer dizer, um dos países mais pobres do mundo. E é esse conflito que pode agravar ainda mais essa situação. É muito, muito grave a situação no Sudão. Eu estive em novembro passado no encontro feminista no Quênia, onde eu conversei longamente com a Roya Hassan, que é uma ativista feminista sudanesa. E ela falava da falta de liberdade de expressão e do quanto esses conflitos, como esse que a gente está vendo agora, acabam destruindo o laço social. O quanto a população civil é sempre a mais prejudicada. E é uma sensação para quem é mais velho, que nem a gente. Eu lembro do Feitiço do Tempo, no filme, o Dia da Marmota, que a gente foi revivendo o mesmo dia, dia após dia. O Sudão é mais ou menos isso. Em 2019, o Omar al-Bashir caiu por um golpe de Estado, depois de três décadas de ditadura, assume um governo civil de transição, fica dois aninhos, golpe de Estado. Entra o presidente atual, o ditador atual, digamos assim, e há agora uma nova tentativa de golpe de Estado. Então, ou seja, não tem como o país sair da pobreza, da extrema pobreza, onde se encontra boa parte da população, com essa instabilidade, esse processo em que não há espaço para a democracia. A sociedade civil, como a Bianca mesmo colocou, tem uma sociedade civil no Sudão, tem uma sociedade civil forte, florescente, mas que precisa, na verdade, ter espaço, inclusive, para poder ajudar a reconstruir o país. Mas isso não acontece, porque você tem grupos militares brigando, neste momento, militares e paramilitares, pelo controle do país. E no final do ano passado, foi assinado um acordo que prevê essa transição para o governo civil? Sim, até dois anos. Foi assinado. E a gente olhando para uma situação dessa, fica difícil, né? Agora, se você for pegar também isso aqui, a gente for retroceder bastante no tempo, né? Acho que é importante sempre a gente lembrar que boa parte dos conflitos modernos do continente africano, eles têm origem lá atrás, quando a Europa interferiu em todos os processos internos, demarcação de fronteiras, entre outras coisas, que até hoje as fronteiras do continente africano vão se moldando. O próprio Sudão se separou em Sudão do Norte, Sudão do Sul, né? Para poder se adaptar a uma realidade local, porque antes as fronteiras eram delimitadas com base na decisão das metrópoles. Ainda hoje você tem consequências da ação nefasta dos países europeus na África.